Todo domingo é bom para começar com um eiko. Como já tem vindo a ser habitual aqui no blog, aos domingos eu ofereces um eiko. All Sundays are good to start with an eiko. As you already know, every Sundays here in the blog I offer you an eiko. E o eiko de hoje intitula-se Palmeiras à beira-mar. Palmeiras à beira-mar, na praia plantadas, postal, de verão. Now in English, the eiko of today is entitled Palm Trees by the Sea. Palm Trees by the Sea, on the beach planted, summer postcard. E assim é. Deixo-vos este pensamento de verão para hoje. So, is like this, I leave you this summer thought for today. Até amanhã, bye bye!